Foi liberado o saque FGTS para as famílias atingidas pela enxurrada na noite do dia 2 de fevereiro em Dona Ema e que realizaram cadastro na prefeitura através da defesa civil do município. A família que deseja sacar o valor deve acessar exclusivamente através do aplicativo FGTS. Toda tramitação deve ser realizada dentro do aplicativo. A documentação necessária para o processo consiste em documento de identificação, que é a identidade e CNH, carteira de trabalho, comprovante de residência, emitido nos últimos 120 dias anteriores, a decretação de emergência, fatura de água ou energia elétrica. O prazo para saque é até o dia 25 de maio. Giandro para a RWTV, o Alto Vale passa aqui. Legenda Adriana Zanotto